E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Aí, ó, eu resolvi filmar aqui, ó. Ó o parque, ó. Com o drone, viu? Eu filmei de dia. Só que ficou muito claro, né? O sol forte. Aí o inscrito pediu pra eu filmar à noite, né? Então, vou aproveitar pra filmar agora pra vocês, ó. Quem não é inscrito, se inscreva lá. Deixa um comentário, um like, beleza? Vem comigo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?